Música Defende-se muito a situação climática A sustentabilidade, a natureza e não só E eu como sou um apaixonado pela natureza e pelas árvores que desde sempre pintei Achei que era uma altura de procurar que as pessoas se motivassem no sentido do que se está a passar E foi nesse sentido que o título apareceu Tentando sensibilizar todas as pessoas que vêm nesta exposição da minha obra Música Foi aqui que começou A fila antrópica e a sucessora da Casa dos Operários de Palmeiras Somos uma participação Temos uma função de divulgação, uma função social A prática que se vem desenvolvendo desde a sua existência Tivemos sempre essa preocupação de promover, às vezes, futuros artistas Que está a mudar os primeiros passos e que hoje são pessoas com algum carisma e com alguma notoriedade Portanto, acho que também é uma missão que nos compete enquanto cooperativa de cultura Música 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 Música